E um homem foi preso com mais de 200, 200 tabletes de maconha, essa droga estava no carro. E claro, foi depois de um, a polícia descobriu depois de uma abordagem, né, na MG 255, sentido frutal. Ô Tania, minha amiga, a gente sabe o destino pra onde essa droga ia, de onde ela vinha, é muita droga, né, com certeza uma encomenda, não há dúvida disso, né Tania? É, o homem que contou aí a polícia, é o homem de 29 anos, que foi preso em flagrante, contou que a droga vinha do Mato Grosso do Sul com destino a região de Montes Claros. A casa caiu. Mery, ele foi abordado na MG 255 e os policiais, né, da polícia militar rodoviária entenderam que ele estava nervoso demais, que podia ser um indício de alguma coisa errada. Fizeram aquela vistoria no veículo e encontraram a droga no porta-malas. Mais de 200 tabletes, no total é de 194 quilos de maconha. Volto a dizer, foi preso em flagrante. Eri? Obrigada pelas informações, Tania.